Neste domingo no Show do Esporte, final da Copa da NAP de Basquete Femenino, direto do Ibirapuera, Unimap Minercal. A eterna rivalidade entre Paulo e Hortência, jogando tudo por uma vitória que vale o título paulista da temporada. Narração Edgar Mero Filho, comentários Álvaro José, reportagens Elia Júnior. Final da Copa da NAP de Basquete Femenino, ao vivo neste domingo no Show do Esporte. Bandeirantes! Copa da NAP de Basquete Femenino. Oferecimento. Danap, o refrescante iogurte para beber da Danone. Iogurte é saúde, iogurte é Danone. E Topper, a marca oficial do basquete brasileiro. Clube do Bolinha. Oferecimento CB. Em todo lugar tem CB. Em todo lugar do CB tem preços baixos para você. E óticas do povo. Óculos no seu grau. Qualquer grau. Somente 12.590 cruzeiros. Quem compra no CB, leva para casa a diferença. Hambúrguer extra quilo 18.200. Pão de hambúrguer CB com 6 unidades, 1750. CB, tudo mais você. Tchau, tchau, tchau. Carinho de mãe é igual em todo o mundo. E a qualidade de tangue também. Tangue consumido em mais de 70 países. Ao Bandolim de Ouro. A mais completa casa de música do Brasil. O melhor instrumental para bandas, orquestras, fanfarras e conjuntos. E a fabricação é própria. Ao Bandolim de Ouro. Avenida Marechal Floriano 52. Aqui está um santo remédio para o seu bolso. Quando precisar, conte com as drogarias Max. Nós realmente vendemos dezenas de remédios abaixo do custo. E os demais com descontão Max. Drogarias Max. Mínimo no preço, máximo no atendimento. SEMA, curso Marco Aurélio. Seja técnico, sargento ou oficial das Forças Armadas estudando no SEMA. Pré-técnico, pré-militar e pré-normal. SEMA, 20 anos aprovando em massa. Direção, professor Marco Aurélio Siríaco. Ainda há tempo, matrículas abertas. Venha para o SEMA e seja o vencedor. Telefone 3909575 Marechal Hermes. Baratas, Imunicam. Traças, Imunicam. Pulgas, Imunicam. Cupins, Imunicam tratamento específico. Insetos, a Imunicam extermina com todos eles. Imunicam desinsetização em geral. Não deixe os insetos infernizar a sua vida. Infernize você a vida deles. Chame a Imunicam. Fone 233-0709. 233-0709. 233-0709. Imunicam. Ré, de Milos Forman. A juventude dos anos 60. O comportamento agressivo e rebelde de uma geração. Pela paz e pelo amor. Ré, inédito na TV. Próxima quinta, às 9h15 da noite. Bandeirantes. Próxima quinta, às 9h15 da noite. Ré, inédito na TV. Obrigado.